Olha, acontece hoje aqui em João Pessoa e em todo o estado o dia D de multivacinação. A abertura oficial aqui na capital ocorreu na manhã de hoje no mercado público do bairro de Mangabeira. O intuito é alcançar um público-alvo das campanhas de vacinação contra a influenza e a dengue. Os detalhes com o repórter Carlos Daniel. O primeiro compromisso do senhor Ari Osvaldo hoje foi com a saúde. O aposentado aproveitou o dia D de multivacinação na capital para se prevenir contra a influenza. Eu fiz a questão que eu olhei para a televisão e fiz questão de vir me vacinar aqui. Eu cuido mais da minha saúde do que de qualquer coisa. E não foi só ele. Centenas de pessoas foram até este ponto no mercado público de Mangabeira, onde aconteceu a abertura oficial da campanha. Eu sempre quero vacinar para não ficar doente, né? É muito bom tomar vacina. E na casa da senhora, todo mundo se vacinou? Está se cuidando também? Está, sim. Todo mundo se vacinou. Além da oferta das vacinas, a prefeitura de João Pessoa disponibilizou vários serviços de saúde para atrair a população. O objetivo é captar os atrasados da campanha e garantir que o público se imunize contra as doenças. A importância do dia D é justamente essa alusão, é fazer essa conscientização da população. A gente vem falando várias vezes da importância da vacina, da prevenção, desse cuidado que a gente precisa ter. Então você que ainda não se vacinou, procure um ponto. A meta é vacinar pelo menos 95% do público-alvo da campanha. O dia D de multivacinação aconteceu em 900 pontos como este aqui, espalhados por todo o estado da Paraíba. João Pessoa se incorpora com muita força, com muita capacidade e acreditando que isso é um veículo, é uma forma da gente melhorar a qualidade de vida das pessoas, fazendo a saúde que devemos fazer, que o primeiro passo é a preventiva. E a vacina tem um papel importante nesse aspecto. Daí a gente acreditar no processo da vacinação como para evitar as doenças. A Paraíba está com índice baixo de vacinação. Apenas 17% foi alcançado. E o número de idosos e crianças adoecendo por gripe tem aumentado em todo o estado. A gente precisa fazer esse chamamento da população paraibana, dos grupos prioritários, para que realmente busque o posto de vacinação para tomar a vacina da gripe. Lembrando o destaque dos grupos, as crianças e também os idosos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade e idosos acima de 60 anos, considerando que é onde está adoecendo mais de gripe, são esses dois públicos. Mas a vacina está disponível para trabalhadores do SUS, para a questão de profissionais da educação, professores, forças de segurança, população de rua, área indígena, gestantes. É muito importante que vá até o posto de vacinação para atualizar o seu cartão de vacina. Também pessoas com comorbidade, com alguma doença, com comorbidade. Então pode procurar o posto de vacinação que a vacina está disponível. Para vacinação contra a dengue, basta levar a caderneta de vacinação e um documento oficial com foto. Já para a influência, é necessário levar, além do cartão de vacina, os documentos comprobatórios de cada grupo. Muito bem, né? Fundamental você então se imunizar para evitar essas doenças, principalmente a dengue, que tem aí realmente matado muita gente, não só aqui no Brasil, né? No mundo todo. Olha, o dia D de vacinação também foi movimentado em Campina Grande. A abertura da ação aconteceu na Praça Joana Dark, no bairro José Pinheiro, como mostra o repórter Rafael Gonçalves. Apesar da dolorosa furadinha e do choro da pequena Heloísa, o coração de mãe entende que o ato é de amor, cuidado e proteção. É importante, né? Como eu disse, as doenças hoje, cada dia surge uma diferente. E a imunidade sempre, às vezes como é criança pequena, tem uma imunidade um pouco menor do que a do adulto, né? A vacina aumenta mais ainda, fortalece. Com a tarefa de autocuidado que também serve para os mais vividos, Dona Josefa aproveitou o ponto de imunização perto de casa para atualizar o cartão vacinal. Tomei a da gripe e tomei a Covid-5, né? Dona Josefa, você se sente mais aliviada agora com a vacinação em dia? Estou, graças a Deus. O seu Reginaldo também não perdeu a oportunidade. É importante se vacinar, né? Para prevenir as doenças e outros malos. A Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com todos os municípios paraibanos, realiza hoje o dia D de vacinação contra a gripe e multivacinação. Em Campina Grande, a abertura da ação aconteceu na Praça Joana Dark, no bairro do José Pinheiro, zona leste da cidade. Ao longo do ano passado foram 10 dias D que realizamos, isso faz com que as coberturas vacinais possam aumentar no Estado. O dia D é realizado geralmente no sábado, porque é justamente o dia, durante a semana, a mãe, o pai, o avô não consegue levar esse filho para se vacinar. E o dia D, no final de semana, tem sido uma estratégia muito importante e com sucesso na Paraíba. O nosso objetivo hoje são mais de mil salas de vacinação abertas em todo o Estado, é de vacinar o máximo possível de crianças, com foco especial na vacinação da dengue, dos municípios que foram também elegíveis e também a vacinação da fluência, da gripe. O dia D de multivacinação é voltado para o público de todas as idades. Para tornar o momento mais agradável para os pequenos, a brincadeira foi comandada por esta turma de palhaços, com direito a guloseimas e brinquedos. São crianças de seis meses até seis anos incompletos, idosos acima de 60 anos, gestantes, puerpa, trabalhadores da saúde, das forças de segurança, caminhoneiros. Esse grupo precisa estar vacinado. A nossa expectativa é de vacinar 90% dessa população de grupo de risco, que envolve em torno de um milhão e meio de paraibanos. O dia D de multivacinação em Campina Grande vai contar com quase 60 pontos de vacinação descentralizados. A intenção é alcançar o maior número de pessoas possível. Em alguns locais, a vacinação segue durante a tarde e vai até às 10 da noite. Hoje estamos com 59 pontos disponíveis para a população nas unidades básicas, policlínicas, hospitais, feira central e terminal de integração. Com horários que vão até meio-dia nas UBS, aqui na praça nós iremos ter horários até às 16 horas, na feira central até meio-dia. No terminal de integração, horário estendido até às 22 horas, Francisco Pinto até às 19 horas. Então, nós estamos com várias vacinas disponíveis para a população e a vacina da dengue, para o público entre 10 e 14 anos, adolescentes de 10 a 14 anos. É um apelo que a gente faz para essa vacinação pelo momento que a gente está vivendo no país, mas graças a Deus em Campina Grande nós estamos conseguindo ter um controle sobre esse processo e nós estamos com os números ainda dentro do aceitável. Muito bem, desse jeito, né? Então, todos aí contra a dengue e todos contra a influenza, né? Vamos, então, nos prevenir para evitar essas doenças que têm tirado muitas vidas no Brasil inteiro.